Bom dia, eu quero contar uma história hoje a respeito da pizza do amor. E para contar essa história eu queria usar como exemplo três personagens, três amigas minhas da trilogia. A Mônica, a Silvia e a Nora. Então a história é a seguinte, imagina que um dia eu chego no escritório das meninas e falo assim, eu vim aqui fazer uma proposta para vocês, eu vim aqui fazer uma proposta para nós abrirmos uma pizzaria. E as três vão falar assim, mas Beto, nosso ramo é totalmente diferente, a pizzaria é uma coisa que já em São Paulo não cabe mais, tem muita pizza, não é um tempo para abrir pizza. Eu falo, não, mas é um conceito muito diferente, é um conceito da pizzaria do amor. Nós falo, mas como assim? Não, é uma pizzaria que tudo vai estar envolto pelo amor. E aí elas pedem para eu explicar. Eu falo, olha, desde os ingredientes vão ser todos orgânicos, os nossos fornecedores são fornecedores responsáveis, todas as pessoas que vão trabalhar lá vão ser pessoas felizes, vão ser pessoas que nós vamos ajudá-las a progredir, a dar estrutura familiar, hospitalar, enfim. Vai ser uma relação de trabalho muito diferente e o resultado é que as pessoas vão sentir alguma coisa no sabor de diferencial. Bom, com a minha conversa eu acabo envolvendo as três, a Silvia, a Mônica e a Nora, elas topam. E aí a gente abre uma pizzaria. E depois de uns meses é um sucesso e a gente começa a abrir outra, outra, outra. Passados dez anos nós nos reunimos para conversar sobre o nosso empreendimento. A gente tem mais de cem pizzarias pelo Brasil e aquele conceito de espalhar o amor deu muito certo. Aí eu falo para elas assim, o que vocês acham da gente abrir a nossa pizzaria do amor na China? Aí elas falam, Beto, você é muito louco. A China não é um outro país, é um outro planeta. Outra cultura, outros hábitos, outros sabores, uma mentalidade diferente que a gente não conhece. Mas eu falo, pois é, mas eu acho que o desafio está aí, da gente ir para um lugar totalmente explorado, desconhecido, para colocar um conceito novo sobre o amor. E no fim eu falo, olha, a proposta é o seguinte, se alguém topar algum de nós quatro, vai para a China e no primeiro ano não vai ter que fazer nada, vai ter que viver na China para entender como vivem os chineses. Aí no final a Mônica aceita o desafio e se muda para a China. E o compromisso da Mônica é que todo mês ela vai mandar uma cartinha para nós dizendo o que está acontecendo e o que ela está aprendendo, como ela está percebendo esse mundo novo. E a Mônica vai embora. Aí no primeiro mês chega uma cartinha da Mônica dizendo assim, olha, esse lugar aqui é muito diferente do nosso lugar de origem, do nosso país. eu não entendo absolutamente nada do que eles falam, do que eles pensam. Aí passam dois meses, vem outra cartinha. Ela fala, olha, eu me matriculei em um curso de chinês, aqui estou aprendendo um pouco de mandarim, mas tem tantos dialetos aqui, eu vou demorar muito tempo. A gente fala, não, mas o tempo que for necessário para você implementar esse conceito da pizza do amor aí, eu acho que vale a pena. E ela continuou. Aí no sexto mês ela manda uma carta para nós dizendo assim, ah, eu conheci um Xing Ling, me apaixonei, nós estamos começando a namorar, está sendo muito bom porque eu vou na casa dele, janto com a família, estou aprendendo um pouco mais sobre a língua, os hábitos de uma família, o núcleo familiar. E aí ela vai se envolvendo com a família do Xing Ling, passa uns oito meses, ela mandou uma carta dizendo que decidiu casar com o Xing Ling. E aí ela começa a ter uma vida, cada vez mais, de uma vida de chinesa, né? E a gente começa a ficar um pouco preocupado porque ela não fala sobre o nosso projeto, né? Ela está lá envolta com todos os afazeres de uma chinesa. E aí passa um ano e meio, dois, a gente vai cada vez recebendo menos cartas, mas a gente descobre que a Mônica, que teve um fruto do casamento, teve um filho, um Xing Lingzinho, aí depois teve uma Xing Lingzinha, e cada vez as cartas foram deixando de chegar, e um dia nós perdemos o contato com a Mônica, porque ela se esqueceu da missão originária dela, ela esqueceu por que ela foi para lá, né? implantar o conceito amoroso, quase que fosse ancorar um conceito de amor num mundo totalmente diferente. E no fundo essa é a nossa história. Nós viemos para cá, a gente, assim como a Mônica, tinha certeza de que ela virou chinesa, né? Nós temos certeza que nós viramos, somos seres humanos. A gente esqueceu dessa questão da temporariedade, de que nós estamos humanos e não somos seres humanos. E que a gente veio para cá para ancorar um conceito do amor. E a gente deixou de escrever as cartas que são, nessa representação que eu estou contando, é a nossa conexão. A gente deixou de se manter conectado com a nossa origem. E por isso toda essa desinformação, por isso o medo. E, na verdade, quando eu falo do conceito do amor, quando a gente compartilha conhecimento, é uma atitude amorosa. Quando a gente ajuda alguém, é uma atitude amorosa. E são essas as conexões que nós, nesse momento que as pessoas estão com o coração mais aberto, talvez elas comecem a se lembrar que elas precisam voltar a escrever essas cartas para se conectar com a ideia original. Essa é uma pequena história que eu queria contar hoje para vocês. Um abraço. Meu nome é Beto Pandiani, eu velejo, faço palestra e gosto de escrever. Tchau. Tchau.